humm esse ser humaninho aqui pai é a consumação olha a folga olha a folga do ser humaninho olha a vibe olha a brisa do ser humaninho olha a brisa recebendo carinho olha a vibe sente a vibe do ser humaninho sente a vibe olha a cara é você mesmo pai é um ser humaninho olha o cara de vidão com a cara velho não é não é gro